A forma da Konami dela trabalhar Ela mesmo Ela acaba tolindo os próprios criadores de conteúdo De crescimento Ela mesmo acaba desvalorizando Os criadores de conteúdo E aí isso causa esse problema Porque uma coisa eu falo Por exemplo, a EA pode ter todos os defeitos do mundo Mas lá existe o creator changer Os criadores de conteúdo Lá ela sabe o cara que cria conteúdo do jogo dela Ela tem noção A Konami parece que não tem essa noção Aí você comentando aí O campeão mundial do jogo, do console É japonês, o tal do Mayageka Por que o Mayageka não estava lá? Foi o Mayageka O campeão mundial Não, o Renato foi do Não, não, o de console O console foi japonês O console foi o Mayageka Aí tipo assim Os caras têm um campeão mundial Mas será que ele não vai estar lá no dia do console? Ele vai estar Não, vai Mas assim Na apresentação Ah tá, tipo assim Ele pra ser o cara Pra representar Poderia pegar o campeão do Mobile Que foi o Rentão lá O Renatão Pegava lá o Renatão E pegava o campeão do console Do console Porra, mano Eu garanto que não ia ser uma coisa cara Mas o Maluk é midiático Entendeu? O Maluk é midiático Ele é midiático Ele é conhecido lá no Japão O Mayageka é midiático? É, ele é conhecido pra caramba Lá ele é midiático Entendeu? É porque o Mas eu acho que a Konami então Quer trazer novos jogadores Eles não querem trazer jogadores velhos Ô Fabião O jogo dela não é feito Infelizmente Aqueles Os três japoneses que estavam lá E a japonesinha Eles são midiáticos? Pro povo lá são Pro povo lá são Eles são famosos lá É É porque a gente não conhece Eu acho assim Que a Konami quer trazer A galera nova A Konami Sabe que o jogo dela é pra velho Só que a Konami quer trazer a molecada Quem Impulsiona os games É uma molecadinha nova Sim É a molecadinha do celular M molecadinha do console ali e tal Mas a maioria é do celular E eles querem pegar essa molecada É só você ver o Nintendo Só que a Konami não faz por onde Essa molecada vem jogar Igual a campanha Tem uma campanha com um rapaz lá do GTA Não sei se o nome dele Paulinho Louco Paulinho Louco Né? A molecada que vai Tá Ele tem milhões de inscritos Só que Não é um bagulho assim Que a galera vai Ah beleza Vou jogar Vai jogar um dia Dois Como a gente falou Nos castes atrás Depois para de jogar Vai fazer o download E jogar aquela partida De teste E tchau O cara não vai ficar É o que É que nem por exemplo Porque a Konami não tem o fator replay Você joga Só que não tem nada Para você voltar depois É esse passo de partida Que tem agora O passo de partida É o fator replay A Konami quer fazer O fator replay com você O passo de partida Porque ele quer que você Jogue 100 jogos na temporada Sim Aí você vai Ainda foi burra E botou o gol de ouro E botou o gol de ouro Bem na semana Um jogo no dia E aí Aí você tem o que Não Fora que amistoso Você pode completar o passo Ela não muda isso Aí você pega O Dé Só um exemplo Um exemplo Desunha né mano Cara Lá esses caras São conhecidos Eles são conhecidos Então eles fizeram o evento Para o público japonês E aí Aquilo era para lá Se ela tivesse Uma parada decente Ela faria para vários países É por isso que eu falo É a falta de análise Da empresa E aí eu vou fazer um off Você pega por exemplo O LOL Os caras viram a força do Brasil No Mundial assistindo Lançou um campeão Quem fez a apresentação Foi um cara aqui brasileiro Falando sobre o kit habilidades Então assim Eles veem o público brasileiro Então é isso que é falta Às vezes para a Konami Porque cara A gente já mostrou várias vezes A gente tem campeões mundiais No jogo A gente é uma das comunidades Que mais jogam o e-futebol E tal Foi mostrar naquela época lá Dos gols lá Que o Brasil Ficou em primeiro Número de partidas lá Que a galera escolheu o Brasil Então assim cara É uma coisa Lógica Só que ela não força para cá Mas aí Mas aí Eu já discordo Nem para o Brasil Não Dava para ter feito Uma do Brasil Dava Não Dava Dava Pô Tem os caras que representam aqui Sim Mas aí O Negrete Que está em todos os bagulhos Tem o Afonso O Abdala E a Sá Que faz o programa Bagulho direto Isso aí Mas aí Eles podiam apresentar A parada aqui Galera Com certeza aqui Eles podiam fazer É igual você falou Foi perfeito no teu comentário Fabião Mas Eles só fizeram Na Ásia No Japão É o que eu estou falando No mínimo No mínimo Um para o Japão Um para a Europa Um para as Américas Um para a África Isso No mínimo No mínimo Regionalizado Isso No mínimo Claro que para o Brasil Poderia Porque tem a Player One Tem lá o Abdala O Afonso A Sá Como você falou Tem o Negrete Que vira e mexe Ele está em tudo quanto é lugar Porra Teve um vídeo dele Com o Neymar Agora Essa semana Que é o desafio O Neymar desafia ele E tal Ganha do streamer Ele jogou com um rapaz Que eu não lembro o nome Aí ele E tal Tem cara O Abdala Costou um story Essa semana Com o Negrete Com a camisa do E-Football Então é E aí É aquilo Tem mais Tem mais alcance que isso Tem cara Aí você pega Eu falo Aí eu sei que Por exemplo Esses caras lá Eles podem ser famosos Beleza É uma coisa Exemplo Lá eles tem uma cultura Isso aí eu fiz uma pesquisa Lá a cultura do esporte dele É muito mais forte Que no Brasil Por exemplo A Coreia do Sul mesmo O fake Era um dos caras mais fodas Da Coreia O cara foi um único Um único Que conseguiu Dispensar do Exército Nem os caras daquele BTS Eles conseguiram Então assim Aqui no Brasil Falta Um pouco Tipo assim Dessa cultura E principalmente Que cara Que demorou E além Além desses nomes Que o Fabião citou Aí Ainda tinha também Um guerreiro Guerreiro Narrador Sim O guerreiro narrador Participa da votação Do Do melhor do esporte Em futebol É do prêmio Prêmio Esporte Brasil Prêmio Esporte Brasil Ele é um dos jurados Caralho Não E ele Quando teve BGS Lá do bagulho O stand da Konami Era o guerreiro Toma com a tropa Toda lá Sim Aí eu E a Konami não vê isso É isso que é foda Ela não vê Ou ela Não quer enxergar Eu acho que Nem que não vi Eu acho que Nem que não vi Eu acho que eles demoraram Foi botar fé E criar a parada Já desde lá Antigamente Desde a época do Pé E a gente já vinha falando isso Desde a época Que nós Nosso canal Tudo pequenininho Naniquinho Ainda somos nanicos Pra uns aí Mas a gente não tinha Piso na fala Igual a gente tem Hoje Não ia nos eventos Hoje em dia A gente já foi Em bastante eventos O pessoal viu O potencial Não só nosso Mas de uma galera Porque quando a gente Pensa que só tem a gente Mas tem uma galera Também que luta Que fala da parada Que faz a parada Acontecer O problema é que É assim Eu acho Que eles demoraram Foi acordar pra parada Eu acho Que um dos caras Que era pra fazer Mais força Disse aí Não fez E era brasileiro Que foi o Bronzoni Acho que ele escolheu Uma tropa errada Lá E a escolha dele Foi de ralo Porque daqueles caras Daquele tempo Quem continua hoje? Afonso Dedeco Eu falo que tá aí Hoje aí No cenário Fazendo trampo Pra valer Afonso e Dedeco Dos grandão Daquela época Cadê o restante lá? E era justamente Na época Da porra da guerra Do online Contra o offline Pra quem não sabe Para os leigos Que chegam aí agora A guerra antigamente No PES Era online Versus offline Tá ligado? Depois os caras Começaram a perceber Que aquilo Não ia levar a nada Só dava merda Aquilo ali Tá ligado? Era só Só retrocesso Aí a galera Começou a se unir Começou a se unir Aí começou a aparecer As oportunidades Pra geral Aí geral Começou a participar De eventos Começou a ir Nas paradas Aí você via Que nos eventos De e-futebol De PES Da época Porra Mais de 70% Dos convidados Nem jogar o jogo Jogava Jogava FIFA Caralho Eu falo isso Porque o próprio Filho do D2 É jogador de FIFA Eu conheci o filho Do D2 Lá no Brooklyn Lá naquele evento Do Brooklyn Da Copa do Mundo Lá mano Tava lá O filho do D2 O cara nem jogar Futebol PES O cara joga FIFA O Sain joga FIFA Ele tava lá no evento Foi convidado Tá ligado? Então tipo assim Isso aí Léo É uma parada Que não é de agora Não É de sempre É de sempre O Cocielo O Cocielo joga FIFA É de sempre E veio aqui no evento do Rio O Igão O Igão joga FIFA E veio no evento do Rio O Mu O Mu é FIFA E veio no evento do Rio Tudo pago pelos caras Sim Sim Por isso que eu tô falando Então eles mesmos Divulgam a marca da forma errada Por mais que o cara vai falar Se tá falando porque Tá com inveja do que Nós fazemos conteúdo Do mesmo jeito Desde sempre fizemos E a gente vai também Pros eventos do mesmo jeito Com os caras Não mas o que eu tô ganhando dizer Quando o cara fala de inveja Que aí não tem número Mas o cara tem número Justamente por isso Porque na época lá A EA deu a oportunidade Pros caras Levou os caras lá Pro Canadá Foi no Canadá Que os caras foram Na época lá Foi no Canadá O Canadá mesmo Foi a galera do FIFA Os Game Changers Da época Foi o Lise Foi uma galera Fudida Foi o Adolfo Foi uns caras Tudo da época lá E os caras Outro nome no cenário Por quê? Porque um dia foi lá Conheceu toda a estrutura Dos caras Teve o apoio da comunidade A comunidade abraçou Todos que foram lá Você vê que todos Que foram lá Tem público Tem público Tem inscrito Tem a porra toda Tá ligado? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho